Sobre a liberação de máscaras no Rio de Janeiro e no Distrito Federal em locais abertos. Será que essa é uma medida segura, pessoal, agora, nesse fim de outubro, começo de novembro que estamos? Olha, vou falar para vocês, eu não considero essa uma medida segura nesse momento. Por que não? Vou dar cinco razões para vocês para isso. Primeira razão para não liberar as máscaras. Olha, a gente sabe que as vacinas são espetaculares e nos protegem de formas graves, porém, não nos impedem de adoecer, de pegar a Covid-19. E aí, o que acontece? Se você libera o uso de máscaras, você está facilitando, obviamente, a disseminação do vírus, no momento em que ele ainda não está controlado. E só para lembrar, pessoal, a Covid-19, você pode até ter uma forma leve, mas você pode ficar com uma sequela. A gente está estudando cada vez mais as sequelas da Covid-19. Queda de cabelo, perda de olfato, um cansaço que dura muito tempo, até confusão mental. Não vale a pena. Muito bom. Segunda razão. A gente sabe que nos países em que a máscara foi precocemente liberada, o número de casos tendeu a aumentar. Então, não está ainda no momento de a gente correr esse risco desnecessário, já sabendo o que aconteceu nos outros países. Terceira razão. As crianças, nossas crianças pequenas, com menos de 12 anos, ainda não têm a vacina. A gente sabe que a Pfizer acaba de liberar, desculpa, o FDA acaba de liberar nos Estados Unidos a vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Vamos esperar mais um pouquinho. A vacina já vai estar chegando para os pequenos. E aí a gente vai ter uma porcentagem muito maior da nossa população protegida, tá bom? Quarta razão. Todo mundo vai dizer, ah, mas a máscara é chata. Gente, a máscara é chata, pelo amor de Deus. As nossas crianças estão nos ensinando que dá tranquilamente para ficar com máscara. Olha, é chato também andar de terno, trabalhar de terno no calor do Rio de Janeiro. É chato também andar de salto alto. Mas, aí chato, desafralda. Mas, tem certas coisas que, para a segurança, como é o uso da máscara, é muito mais importante que a gente aguente a chatura da máscara, tá bom? Então, isso realmente, a gente tem que pensar, pessoal. E qual que é a quinta razão? A quinta razão é a seguinte. Tá liberado o uso de máscara em espaço externo, você pega, saiu, foi dar uma volta. Aí você lembra que tem que passar no supermercado. Tá bom, e aí? Você vai entrar no supermercado sem máscara, vai voltar para casa, vai pegar... Fica aquela confusão. Então, gente, eu acho que esse não é o momento, por todas as razões práticas e, principalmente, razões científicas, não é o momento da gente liberar o uso da máscara. Vocês podem se perguntar, tá bom, mas vai haver um momento em que a gente vai poder deixar de usar máscara? Claro que vai. Vai chegar esse dia, sim, eu não tenho a menor dúvida. Quando a pandemia já estiver muito mais controlada do que tá agora. Agora a gente tá vendo assim, sobe, desce, tá caindo, mas daí dá uma subida, uma descida, não tá controlada ainda. Mas já, já a gente vai ter um controle muito maior. Vamos esperar nossas crianças serem vacinadas. A maior parte da população tá efetivamente protegida. Aí sim, a gente vai poder cogitar na liberação da máscara. Esse dia vai chegar, não tenho a menor dúvida. Mas não é agora ainda, tá bom? Tchau.